Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car É meus queridos, estamos aqui fazendo, já é o segundo clipe que eu faço, vocês vão gostar pra caramba aí de fotos de miniaturas, esse é bem mesclado tá galera, tem 1x18, 1x43, 1x50, não sei se eu coloquei alguma de 1x24, acho que eu não coloquei, mas tem umas, tem 1x32, tá misturado aí galera, vai ser bem legal, espero que vocês curtem essas fotos, Tem fotos do diorama, um peipinho aí, um negócio diferente, a última vez que eu fiz o pessoal gostou bastante, teve muito sucesso, muita visualização, e vamos ver aí se a galera gosta, se você gostar, dá aquele like, pra nos ajudar aí galera, a divulgar o canal, Quanto mais likes, mais comentários galera, vocês vão tá ajudando a divulgar o canal aí, né, o YouTube entende que a galera tá gostando e manda pra mais pessoas, então se você é fã do canal, galera, ajuda aí, faz aquele comentário, aquele like, nem que seja, ó gostei, ó salve, né, qualquer coisa galera, só pra dar uma ajuda aí, né, pra o canal cada vez mais alcançar pessoas, E a gente conseguir aí, trazer mais coisas legais pra vocês, né, porque através de quanto mais pessoas tiver, mais visualizações, a gente tem mais chance galera, de trazer coisas legais, Por quê? Começam em patrocinadores, é, pessoas, né, querendo mostrar outras, enfim, outras coisas, ou carros também, né, com outros vídeos lá atrás, já expliquei o motivo, né, por nós não estarmos trazendo carros, Mas eu vou ver se eu, não digo essa semana, mas logo logo vai ter um clipe aí do meu carro, uns negócios bacanas que eu vou fazer aí, vai ser legal galera, vai ter uns negócios legais aí, relacionado a carro, né, Porque a última vez que eu trouxe o carro foi o Mustang, que já faz um mês, né, então, o canal tá sendo muito mais miniaturas do que carros, né, com certeza, Mas eu, vou ver se eu consigo trazer algumas coisas diferenciadas aí também pra vocês, e eu peço a ajuda de vocês, meus queridos, Com aquela força lá galera, não custa nada, você vai tá abençoando o canal, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com apenas um likezinho, só, dá um, deixa um likezinho azul lá, já ajuda pra caramba galera, É um comentário aí, né, ó, último vídeo, só uma mulher comentou, viu, falei, caraca, as mulheres tão arrebentando, só uma mulher comentou, Teve até bastante like, muito obrigado, agradeço a vocês, agradeço a todos os novos inscritos também, mas as mulheres aí tão arrebentando, galera, né, Tem mais comentários de mulher aí, de homem teve nenhum, falei, caramba, olha uns baixos desse canal aí, não tem não, né, vai, caramba, viu, Mas brincadeiras à parte galera, espero que vocês gostem aí desse entretenimento, que nós estamos disponibilizando pra vocês, E, acho que não tenho mais nada pra falar não galera, bom, essas fotos que já tô mostrando aí, algumas já tem lá no Instagram, né, Então você que não curte a nossa página lá, o canal minis.car, vai lá galera, ou você coloca, é, acho que vai tá como Leandro Maioli, Aí você vai me achar no Instagram, ou colocar canal, é, minis.car, você também vai achar lá no Instagram, Normalmente você não precisa nem procurar, eu deixo sempre aí abaixo na descrição do vídeo, o link do meu Instagram galera, né, Aí tem as novidades, a maioria das coisas, primeiro vai pra lá, né, depois vem pra cá, então, se vocês, é, convido a vocês, né, Ninguém é obrigado a tá em página nenhuma, nem curtir nada, mas eu convido vocês aí, se vocês quiserem, é, né, tá olhando as fotos, as miniaturas, né, Fotos de carros, né, vai tá lá no nosso Instagram, tá bom? Eu sempre deixo o link abaixo aí. Galera, fica aqui esse vídeo aí, espero que vocês curtam, né, é um clipezinho aí, fiz com o maior carinho pra vocês, de coração, Espero que vocês gostem, e comenta aí galera, dá aquela ajuda pra expandir o canal, dá aquele like, Pra gente tá aí, é, cada vez mais, acrescentando mais pessoas, sejam muito bem-vindos a todos do canal aí, né, É uma alegria ter vocês aí conosco, né, curtindo o canal, tem gente fiel aí, desde o comecinho do canal, quando tinha dois, três inscritos, E eu só tenho a agradecer a vocês galera, vamos lá pro vídeo que tá muito bacana, fui! E fiquem com o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!